Conta pra Ele O nome que adoro é somente o Dei Vou falar pra Deus, vou dizer pra Deus, vou contar pra Ele Do louvor que canto, o nome que adoro é somente o Dei Só Ele que fez a noite ser como o dia Pro seu povo caminhar pela madrugada No deserto quando o frio no povo ardia Deus com cobertor de fogo os esquentava Só Ele que fez a lua parar no céu O sol não dá mais um passo sem Ele ordenar Mandou que ferisse a rocha e a água saiu E o povo bebeu da glória de Jeová Vou falar pra Deus, vou dizer pra Deus, vou contar pra Ele Do louvor que canto, o nome que adoro é somente o Dei Vou falar pra Deus, vou dizer pra Deus, vou contar pra Ele Do louvor que canto, o nome que adoro é somente o Dei Chega pra cá pra cantar conosco Adriano Camargo Oh, Gilvã e Gilmarim Deixa comigo Foi Ele que fez as águas do mar se abrir A terra secou no fundo e o povo passava A glória ali foi tanta que viria Que antes de todo o povo pra Deus dançava Só Ele tem nossas vidas em Suas mãos Sabe dizer tudo antes o que eu pensava As letras, as notas e versos dessa canção Deus dava respiração e eu só notava Vou falar pra Deus, vou dizer pra Deus, vou contar pra Ele Do louvor que canto, o nome que adoro é somente o Dei Vou falar pra Deus, vou dizer pra Deus, vou contar pra Ele Do louvor que canto, o nome que adoro é somente o Dei Vou falar pra Deus, vou dizer pra Deus, vou contar pra Ele O louvor que canto, o nome que adoro é somente o Dele Vou falar pra Deus, vou dizer pra Deus, vou contar pra Ele O louvor que canto, o nome que adoro é somente o Dele 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri